Tá, hein? Boa noite! Começou então mais um Hangout de Hacking Postgres, parte 4. Está eu aqui, Dixon Guedes e o Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Guedes. Mais aqui de novo, depois de tanto tempo. Não, cara. Depois de... Muitos planejamentos, né, cara? Muita coisa. Então, o pessoal... É muito assédio aí, o pessoal... Muito atribulado e tal. É, muito atribulado, né, mas... Mas cá estamos, né? Cá estamos. Cá estamos e nós vamos falar de hoje um assunto bem interessante, complementando aí os outros vídeos, né? Essa é a parte 4, nós falamos aí da parte 1 até a parte 3, desde a parte de instalação do Postgres, da... da... instalação do Postgres, nada. Desde... É clonar o repositório do Postgres, né? O cara está aqui, o cara já sabe instalar o Postgres, né? Na verdade. Mas clonar o repositório, mostrar qual é o nosso problema, nós íamos implementar, nós vamos implementar aí uma funcionalidade no Postgres e apresentar no decorrer do tempo aí como que a gente faz para chegar ao sucesso dessa... dessa empreitada, né? E aí no primeiro vídeo a gente mostrou qual era o problema, depois nós mostramos lá no segundo vídeo como baixar o código, né, do Postgres ali, mostramos também depois algumas ferramentas para poder navegar no código, como procurar lá tag, enfim, uma função, alguma coisa nesse sentido. E está tudo publicado aí no nosso canal, no YouTube aí, os três primeiros vídeos. Esse quarto vídeo, dando continuidade, aí nós vamos começar uma brincadeira, mas chame the code, né? Aí agora a gente começa, então, testar. Nós vamos falar aí sobre testes no Postgres e, né, muita gente que acha, assim, que, ah, por que o cara testar código em C deve ser muito difícil, deve ser muito complicado e aí pensa, né, ainda mais um gerenciador de banco de dados, né, cara, como o Postgres. E, na verdade, a surpresa para muitos, assim, que se conhece e aí tem o primeiro contato é justamente que essa suite de testes que o Postgres possui, né, são os testes de regressão ali, né. Quando você viu isso pela primeira vez, Fabrício, como é que... como é que foi, assim, o que que... é, na época eu já tinha... eu já havia tido um contato com testes automatizados no estilo X-Unity, né, PHP-Unity, J-Unity, esses caras. Foi aí nessa época que eu aprendi um pouco sobre teste automatizado. Mas... Quando eu comecei a lidar com o código do Postgres, até no início eu nem sabia como que funcionava essa... a suite de regressão do Postgres de testes automatizados. E, na realidade, a primeira impressão que fica assim, pá, parece que é um bicho de sete cabeças, né, porque tem algumas peculiaridades e não é similar, por exemplo, a J-Unity, não tem nada a ver. Tanto é que o conceito também é outro, né, teste de regressão e teste de unidade são dois conceitos diferentes. Então fica de ter uma de casa aí pra galera dar uma estudada do que é teste de regressão e o que é teste de unidade. Como tem as suas peculiaridades, nós temos que aprender um pouco de como é que funciona e como é que é a mecânica dos testes, né. Porém, depois que tu entende o princípio básico, é muito simples escrever teste no Postgres. É bem tranquilo de escrever um teste pra interagir e pra fazer chamadas SQL ao banco pra executar determinada tarefa. Então, no primeiro momento, assim, ó, é horrível, não vai dar pra fazer, só que como já tem muita coisa desenvolvida e uma switch pronta ali, é tranquilo de escrever novos testes, de alterar testes existentes, não tem problema nenhum. É, na verdade, é um bicho de sete cabeças, não é mesmo, só que a gente vai tentar arrancar umas três, quatro cabeças aí do bicho, né, pra ficar menos cabeça pro pessoal combater, né. E... Eu acho que é o seguinte, já que é um show me decode, né, eu vou fazer meio que um bate-bola aqui e tal, então eu vou dar uma compartilhada na minha tela e eu vou mostrar mais ou menos onde que a gente acha os testes aí, onde é que eles estão, como dar uma navegada nesses testes. Depois o Fabrício vai mostrar como rodar os testes, a importância ali de você isolar ou não. Então vamos... Vamos fazer meio aqui, que é meio ao vivo, a gente meio que, né, tenta fazer aqui. Vamos lá. Vou compartilhar a minha tela, eu espero que ela esteja compartilhada, né. É, tá tranquilo. É o tamanho da letra, preferencialmente, né. Teve gente que reclamou, ah, eu sei o que, eu não consigo enxergar, então espero que consiga agora. Bom, eu estou onde? Eu estou aqui num diretório aqui, né, que é o meu diretório onde eu tenho aqui aquele clone do repositório do Postgres. E assim como a estrutura a gente já mostrou no outro vídeo, né, vejam o outro vídeo, por favor, aí, se vocês não estão entendendo o que é essa estrutura toda aqui. Dentro do SRC, eu tenho ali as fontes propriamente do Postgres, né, que é basicamente aqui que a mágica está, acontece, né. Aqui eu tenho um diretório de teste. Aqui, ó. Diretório de teste. Se eu entrar nesse diretório aqui, eu tenho alguns outros diretórios, exemplos, testes de isolação, isolamento, né, alguns binários aqui, alguns códigos em BEL aqui para ajudar nos testes, enfim. O que a gente vai ver hoje são os testes de regressão que estão nesse diretório aqui, regress. Se você quer entender um pouco mais, tem inclusive um readme aqui que vai te explicar o que é cada um desses diretórios. Acho que ainda é meio contraprodutivo a gente abrir isso aqui e ficar lendo o que é, porque, né, acho que vocês aí podem dar uma olhada por curiosidade e a gente vai depois também botar alguns links aí interessantes. Então, aqui no Regress, esse diretório aqui onde tem alguns utilitários que permitem que a gente execute os testes de regressão, né, como o Fabrício falou, não é um teste unitário, né, são testes de regressão, ou seja, você vai verificar se a adição da sua funcionalidade fez regredir a própria função que você está implementando, se ela já existe e você está alterando, ou se você acaba impactando em outros pontos no código, né. Isso é um problema na real, né. Imagina um banco de dados como um Postgres com a extensibilidade que ele possui, né, mesmo com todo o cuidado que você tome, você ainda pode acabar ocasionando algum problema em pontos que você às vezes nem imagina. Então, nesse diretório aqui, nós temos basicamente a estrutura, quando você compila, né, ele já compila aqui alguns arquivos necessários, como o pg-regress, por exemplo, o Fabrício vai mostrar ali, né, mas basicamente você tem o diretório Spected e o diretório SQL, que são dois diretórios bem interessantes que a gente vai trabalhar bastante com eles. Basicamente, o que acontece? O SQL é um conjunto de arquivos, né, SQL, como vocês podem ver, cada um tem um conjunto ali de comandos que são executados. Cada comando que é executado é esperado que tenha uma saída. Bom, então se você tem um comando que tenha uma saída esperada, lá no diretório Spected, você tem as saídas esperadas. Então, se você executa um select 1 mais 1 no teu ponto SQL, lá no teu ponto alt, que é o arquivo de saída esperada, vai estar lá uma saída desse comando que seria a esperada, que seria lá o valor 2, no caso, né, ou mais 1. dentro desse maquinário em que eu tenho os arquivos SQL que executam comandos e os arquivos .out que são as saídas desesperadas, é que o Postgres consegue, então, exercer os seus testes de, de exercitar, né, esses seus testes de regressão. Mas eu acho que eu já falei demais aqui, né, e, Fabrício, você tem um ambiente aí mais ou menos preparado para rodar os testes, né? Tem, tem. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí nós vamos ver como que roda teste de regressão e como que quebra um teste, né? Essa é a parte divertida, né? Essa é a parte divertida, vamos lá. Espero que esteja compartilhada a minha tela. Estou vendo? Ok. Bom, aqui eu estou na raiz do Postgres, como o Guedes já falou, e aí a gente tem basicamente duas formas de rodar a regressão. A primeira é rodar toda a suite de regressão que o Postgres tem. Lembro que lá no primeiro vídeo a gente aprendeu a compilar o Postgres usando o Make, né? O Make é um utilitário para fazer a build dos binários. então com esse mesmo utilitário, a gente passando um parâmetro ele chamando check, ele vai rodar a suite de regressão inteira do Postgres SQL, ou seja, ele vai entrar naquela raiz lá, naquele diretório onde o Guedes sinalizou, que é o src-test-regress e vai rodar todos aqueles testes que estão dentro do diretório SQL e comparar com a saída esperada que existe dentro do Xpector. Então, ele faz isso de forma bem performática, ele roda testes em paralelo, faz algumas algumas checagens e aqui ele está rodando toda toda a suite de regressão, ou seja, aqui ao final a gente pode perceber que todos os 165 testes passaram, ou seja, não tivemos erros, não tivemos nenhum tipo de regressão com o código. E é natural porque eu estou com o meu master aqui clonado, baseado no repositório oficial lá da comunidade. Então, basicamente, essa é a forma mais simples de rodar uma regressão. Um outro formato é nós rodarmos uma regressão específica, ou seja, um teste de regressão específica. Para isso, a gente tem que entrar dentro do diretório do PGR dos testes de regressão e rodar um teste específico. Retomando o nosso problema lá do que a gente apresentou no primeiro vídeo, a ideia é o que? É a gente criar uma nova função chamada array remove, onde o segundo elemento para ser removido do primeiro que é um array, é um array também. Ou seja, para que a gente consiga fazer uma chamada nesse estilo aqui, eu vou colar aqui no console mesmo só para reformular, ou seja, o segundo parâmetro do meu array remove, ele ser propriamente dito um array. Então, o que basicamente a gente pode fazer aqui? Procurar dentro dentro da minha suite de testes, ou seja, dos meus testes de regressão, onde é que tem um então eu vejo que dentro do arrays.sql a gente tem um array remove. Então, naturalmente, como eu estou adicionando uma nova funcionalidade ao array remove, eu não preciso criar um novo arquivo SQL para fazer teste de regressão. Eu vou colocar o meu teste de regressão aqui dentro desse arquivo SQL, desse script SQL que já existe. Tem como criar do zero um novo? Sim, depois a gente vai deixar para vocês um link ali ensinando como faz do zero, mas basicamente então a gente quer rodar esse arrays.sql Eu tenho a linha de comando pronta aqui que basicamente eu entrando dentro do diretório de regressão dentro da raiz ali onde o Guedes falou que é o nosso foco para esse vídeo que são testes de regressões eu vou rodar o binário do pg-regress que é o cara que vai executar a regressão os testes de regressão para ele eu vou informar uma instância temporária ou seja ele vai criar um vai fazer um bootstrap novo ou seja vai fazer um initdb novo num diretório que é esse que eu estou indicando aqui pelo temp instance e também eu tenho que informar o diretório onde tem bibliotecas dinâmicas por quê? porque esses testes de regressão devido à dependência ele precisa de um regresso.so que é um é uma função em C que é feita para fazer alguns testes vocês podem notar que aqui no final eu coloquei o arrays que é aquele nosso arquivo alvo porém eu tive que mapear todas as dependências ou seja todos os testes de regressão que ele depende como é uma suite de testes pessoal à medida que a suite foi evoluindo um novo teste de regressão pode ser que dependa de um anterior por exemplo num create function eu tenho eu crio algumas funções para testar parte do código do post que cria funções o create type eu crio alguns tipos de dados que usam funções como eu já tinha o create function para não ter que repetir tudo de novo o create type depende do create function e assim sucessivamente o create table do create type o point 28 o copy e o arreis depende de algum deles então a gente teve que mapear a dependência para poder rodar só o arreis e aí aqui nesse ponto é um pouquinho do bicho de sete de cabeças que o que o Guedes comentou né realmente ele não é não é tão trivial assim porém depois como é que é Guedes né que não tem bala de prata ali é meio que tentativa mesmo né então a gente mapeou e aqui a gente consegue rodar uma regressão gerando uma instância nova do postgreSQL ou seja ele instancia o postgreSQL numa porta arbitrária ali que é a 57832 e roda todos os testes de regressão com o nosso foco só no teste arrays isso aqui nos poupa não ter que rodar a suite inteira que são inúmeros testes então no momento que você está trabalhando e desenvolvendo uma funcionalidade disso aqui é interessante porque você não precisa rodar todas as funções toda a suite de testes para focar naquele ali não que ao final da implementação da feature de vocês não seja executada a suite de testes inteira não vocês devem rodar antes de submeter um patch para a comunidade toda a suite de testes isso é obrigatório porque como é regressão né eu estou rodando parte da suite pode ser que esse pedaço de código que a gente tem escrito regrida um outro ponto no código fonte do post mas nesse caso aqui a gente foca no arrays bom então o que a gente quer fazer a gente vai a gente vai fazer um teste fazendo uma chamada aquela chamada que eu colei no 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 console direto dentro do arquivo SQL ele é um script SQL normal pessoal não tem nada de anormal é um script SQL no final dele normalmente a gente faz assim sempre adiciona testes ao final para facilitar depois a criação da saída esperada eu vou adicionar uma nova chamada ao array remove ou seja é o meu teste é o como que eu quero executar um array remove vocês podem notar que se a gente pesquisar por array remove aqui eu acho que até é melhor eu não colocar no final eu vou colocar onde estão os array remove já tem um bloco ali com vários array remove de como é esperado que eles executem porque se o teste está passando é porque eles estão funcionando assim acho que é bom adicionar tem ali um nesse bloco aqui né tem um array remove e vamos botar um array replace então vou botar lá Fabrício teu microfone acho que desligou agora sim deve ter dado uma falha na internet vou ter que editar depois não não vai assim ao vivo mesmo quem sabe faz ao vivo então tá vamos lá continuando então eu vou adicionar um array remove para nós removermos os números pares de 1 a 6 ou seja qual é que é a ideia do nosso array remove é a gente ter a capacidade de passar um array como segundo parâmetro então esse é o nosso desafio então eu salvei aqui a suite de testes e vou mandar rodar de novo a regressão então ele vai lá inicializa uma instância abre roda e pum quebrou aí sim agora que a gente tá começando a a brincar e a utilizar o maquinário de regressão de testes para efetivamente rodar o nosso código e checar ver se ele é válido bom vocês podem olhar aqui que ele nos diz aqui onde é que tem uns diffs né aí assim o programa para olhar esse diff aí cada um escolhe o que está mais adaptado né é então tá aqui eu estou usando o vim diff tá pessoal que ele vai pegar esse arquivo de diff e vai me apresentar uma saída um pouquinho mais legal dizendo que ah ó num arquivo lá de expected tem tal coisa e no array.alt tem mais isso aqui que não tá lá no outro lá né ah mas como assim vamos dar outra visualização todos os resultados dos testes de regressão o Guedes mostrou a árvore lá que tem dois diretórios principais que é o SQL e o expected o SQL onde a gente escreve a regressão e o expected onde a gente escreve a saída esperada porém quando a switch roda ele o que ele faz ele cria um results né e dentro do results ele escreve a saída que o teste rodou e depois compara com o expected tudo a raise.alt tá vendo aqui ou seja no meu no results ele tem esse item a mais de erro que não existe no no arraes.alt ok mas vamos então agora só inspecionar um pouco mais o que que aconteceu aqui ó né como era esperado qual é o erro que ele deu ele disse que a função não existe com essa assinatura ou seja passando um array como primeiro parâmetro e um array como segundo parâmetro pois bem a função não existe óbvio ela não existe tanto é que ela é o problema proposto pra essa série de vídeos então vamos criar a função dentro do próprio array lá só pra fazer o teste passar digamos assim passar não ele identificar que a função existe na verdade a gente tá fazendo uma uma tramóia agora aqui né tipo é uma sacanagem com ele só pra é porque aqui como a gente tá usando o a gente ainda não tá mexendo no core do post a gente tá usando aquela solução alternativa que foi proposta no primeiro vídeo então a gente tá mostrando como é que interage com a regressão porque depois quando a gente for mexer no core do post lá na parte em C a gente só vai mexer com regressão o código não vai ser essa função SQL o código vai ser o código em C que a gente vai compilar e vai rodar regressão pra exercitar aquele código que a gente escreveu e compilou né então essa é mais ou menos a tramóia que a gente tá fazendo só mostrando com o arquivo SQL então a gente edita ali a função e manda vocês notem que eu não tô abrindo PSQL nenhum pra fazer uma chamada na mão nem nada eu tô simplesmente fazendo a chamada usando testes automatizados ou seja a regressão de testes do próprio PostgreSQL de novo ele gritou né que deu falha no teste então ele diz agora ah ó tu tem aqui o create or replace function e mais uma saída que é esse array remove ah beleza então o que a gente vai ter que fazer vamos ter que editar o expected a poder adicionar aquela saída esperada no array remove onde é que tá o último array remove tá aqui o array remove então nós teremos que adicionar nem que seja a função porque assim ele pega a saída mesmo pessoal do comando é basicamente você imagina é como se ele estivesse pegando lá aquele script .sql jogando lá pro psql né então ele vai lá e joga pro psql lá e toda aquela saída do psql vai pra um outro arquivo e aí você disse olha esse arquivo é o que tá certinho e agora o que o Fabrício fez foi mexer um pouco nessa nessa entropia e bagunçar um pouco ali então o arquivo do expected já não é mais como a saída deveria acontecer né a gente já tá mudando isso agora eu vou rodar a regressão de novo um pouco chato é esse vai e vem porque você tem que jogar lá no ponto alt a saída né depois você só mostra ali Fabrício o ponto alt como é que ficou ali o result ponto alt é olha aqui como é que ele ficou aqui ó o ponto alto ficou opa aqui perdão hein pessoal eu que tô rateando aqui com o meu editor ele ficou aqui essa saída ou seja eu fiz uma chamada um array remove falso lá que eu inventei passando os dois arrays só retornando o primeiro como parâmetro né ou seja eu não implementei comportamento nenhum ele ainda tá falhando obviamente porque não tem o resultado esperado e se a gente olhar no no dif o da regressão ele ainda falta algo ainda no meu array ponto alt né que eu vou adicionar agora array in expectant array ponto alt o array remove disso aqui é esperado que ele seja isso aqui né pessoal correto o que que baixa guedes eu acho que ficou um espaço ali a mais ali não embaixo ou já tirasse já tirei aqui ele tem que ter um espaço a mais aqui no final a saída do do psql que ele faz o trim lá então o eu vou criar minha função depois eu vou chamar ela e a saída no console esperada tem que ser o que um 135 porque o meu array remove eu tô dizendo pra ele remover todos os elementos pares então sobrou quem? o 1 o 3 e o 5 essa é a saída esperada a gente volta ou seja é sempre um vai e volta falhou edita o código roda o teste se ele ainda falhou verifica por que que falhou olha aqui agora aqui ó agora ele até ficou de outra corzinha por quê? porque a saída não é esperada isso quer dizer que o que? eu preciso agora mexer no comportamento da minha função pra ela fazer aquilo que você propõe então conforme a gente falou lá no primeiro vídeo a gente qual era o comportamento dela mesmo? assista o primeiro vídeo né? assista o primeiro vídeo eu só vou colar aqui porque a gente já colou lá no outro vídeo como eu editei o arrays.sql eu vou ter que editar o meu expected arrays.alt caso do corpo da função vamos de novo lá o arrays.sql a criação da função com o comportamento desejado que é aquela solução alternativa que a gente viu no primeiro vídeo e a chamada e a chamada o array remove pra pegar esses números de 1 a 100 e remover os números pares retornando um array só com os números ímpares então lá no no meu expected arrays.alt então eu tenho de novo a chamada da função que é o output a chamada a criação da função que é o output a chamada a função e a saída esperada com os números ímpares e aí feito isso a gente roda a regressão de novo olha só nossos testes passaram aí porque porque a gente adicionou o comportamento desejado fez a chamada na função e agora o nosso código tá funcionando 100% né então a ideia principal do teste de regressão além do utilitário pg regress três diretórios o sql que é onde fica o teste propriamente dito o expected que é a saída esperada do teste ou seja aquilo que tu escreveu no sql mais o output que o psql dá e o results é o que o pg regress roda ele grava em disco e ao final ele faz uma comparação de cada teste pra ver se o que ele rodou bate com o que é esperado essa é a digamos assim desmistificando um pouco esse bicho de sete cabeças que é esses testes que ele realmente são são um pouco chatos é isso que ele faz né é bem aí eu passo a palavra passo a palavra pro Guedes aqui que ele vai comentar um pouco mais sobre sobre alguns tópicos ali como escrever um teste tal é então então vocês viram que o Fabrício mostrou na prática né como é que como é que como é que faz né esse tese de regressão mas obviamente o Fabrício né ele ele de algum lugar ele ele tomou dessa fonte do conhecimento né e a gente volta à questão da documentação do Postgres né que se você não encontra na documentação oficial lá no www.postgresql.org muita coisa você encontra no wiki né e essa parte de desenvolvimento você encontra lá também então obviamente os links vão estar aí na descrição do vídeo do youtube né mas aqui tô com a minha tela compartilhada pra vocês terem uma ideia de onde é que sai esse conhecimento né então tudo isso que a gente falou né você pode ver que existe uma documentação aqui né uma documentação técnica sobre é é o funcionamento né como é que você escreve os testes de regressão no Postgres fala sobre os testes usados mais usados né como por exemplo o paralelo o sequencial ali né os três diretórios a gente não entrou em detalhes né Fabrício do paralelo né mas existe ali toda uma switch ali que roda os testes com sessões e tal e aí eu acho que fica de exercício de casa aí você tiver curiosidade dá uma olhada pra ver como é que funciona é tem até né Guedes tem até os testes de isolamento né que tem toda uma questão de permutação e pra fazer testes de concorrência sessão tem mas isso como como o nosso foco é introdutório isso aí fica pra pra outro momento mas realmente acho que cabe cabe dizer aqui que inclusive aqueles o teste lá por exemplo de de concorrência de transação né quando você testa mais de uma sessão né ou se você tá em modo serializado ou não tudo isso tem uma cobertura de teste lá do do post aí tem até testes não usuais variáveis de substituição tem até um exemplo aqui ó né um exemplo pra você criar do zero digamos né um em que ele cria um simple ponto SQL lá no diretório SQL né e aí ele cria lá o expected então você vê que nada mais é do que um script executável em SQL que é executado pelo psql e gera uma saída essa saída é comparada com o arquivo simple.out que você faz geralmente na mão esse arquivo ou você pega uma saída de um psql e olha ela e diz ah é isso aqui que eu quero tá tudo certo e aí transforma ele num ponto out ali então aqui tem tem essa parte de documentação que você pode acompanhar né e ver e é interessante porque toda essa toda essa parte de teste de regressão existe por quê né se você for olhar a origem do post e como ele funciona hoje poxa ele executa em mais de 15 sistemas operacionais diferentes aí né e imagina você ter que descobrir se um código que você né ali pega o Fabrício tava ali codificando ali no Linux né mas tem desenvolvedores que tão escrevendo o código pro Windows propostos no Windows outros pra ix né então é tem todo esse tem todo esse conjunto de arquiteturas e tal então imagina se não tivesse teste de regressão né ok mas os testes existem como é que o pessoal tem um panorama do que tá funcionando ou não né e aí existem alguns mecanismos dentro da comunidade do Postgres que permitem aí a essa avaliação se uma determinada funcionalidade tá quebrando algum código que já existe em quais arquiteturas né e aí nessa mesma tela eu vou mostrar aqui pra vocês aqui um carinha chamado Build Farm né o Build Farm aqui né é é muito usado pelos pelos desenvolvedores né então quando o desenvolvedor lá comita lá uma funcionalidade né no no Postgres né existe aqui um conjunto de eles chamam de animais né os animals aqui os né alguém inspirado aí no Pink Floyd aí e tal e tem todos esses animais aqui ó tem um vermelhinho ali né se você for ver alguma coisa quebrou onde ó no OpenBSD versão 5.3 rodando no Spark 64 né rodando aquela versão do GCC específica alguma coisa quebrou né se eu vier nesse nesse animal aqui né eu tenho todo o histórico aqui ó do animal vejam que já está esse aqui tem 150 dias e aqui eu tenho os detalhes desta desta falha aqui né e aí aqui nada mais é do que uma saída ele executa uma automação de compilação do Postgres seguida de testes de regressão né e aí você aí com base nisso é possível você ver aqui o que que o que que falhou e aí está todos os testes aqui rodando né e aí tem um ponto aqui de de teste que falha opa falhou o que os testes de de shared memory lá da fila de shared memory o módulozinho que tem lá no 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 Postgres lá de exemplo para trabalhar com com a shared memory então você percebe que né através desse desse painel aqui é possível ter uma ideia né de como que está o funcionamento do Postgres nesse momento né em termos de da funcionalidade que vai ser entregue já porque o que está aqui é o que foi comitado né então aqui você consegue ver qual é o branch por exemplo que ele né está trabalhando né você consegue verificar aqui os módulos enfim tem todo aqui um conjunto de informações aqui né que não cabe nesse vídeo tá mas aí você tem aqui acesso a falhas né para você olhar diretamente as falhas enfim todo o maquinário onde você tem aqui uma integração contínua né do código do Postgres e antes dele ser baseado na regressão baseado na regressão então daí a importância de você fazer o teste de regressão bonitinho passar e tal para que você tenha essa visão de cobertura né existe também né o Fabrício aquela parte de cobertura de código né até até meio recente né se comparando assim com a com a com a com a build farm né era até recente né se a gente for avaliar né mas tem aqui também lá no coverage.postgresql.org uma ideia de cobertura de testes né no código do Postgres Exatamente o code coverage para ver qualidade né às vezes tem bastante determinado módulo tem bastante teste automatizado que vai fazer uma cobertura mais completa do código não e isso aí foi esse servidor ele foi setado agora há poucos dias não faz muito tempo não que o Álvaro setou mas a geração desses HTML isso aí já é possível usando uma opção do compilador lá enable coverage e tendo instalado um outro utilitário que é o GCOV ele gera os HTML para vocês dentro do diretório lá é e aí isso você consegue fazer né e aí tem aqui uns exemplos aqui de código que não que não está sendo coberto não está sendo exercitado e tal é então é interessante assim para dar uma navegada e ver para vocês verem como que existe um cuidado com a questão da qualidade do código muito mais pela questão de te entregar algo realmente funcionando certinho né bonitinho né então nesse sentido assim é algo bastante confiável né tipo se você vê assim né o caso e Fabrício mais alguma coisa acrescentar aí cara que não acho que era isso aí Dédis acho que para esse vídeo já tem bastante material para o pessoal brincar um pouco aí esses links todos que a gente mostrou a gente vai comentar ali no vídeo quando ele estiver disponível e dúvidas comentários críticas sugestões são extremamente bem-vindas é isso aí mais alguma coisa Guedes eu acho que a gente ficou um vídeo longo na verdade né mas eu acho que é isso aí eu gostaria na verdade de agradecer aí quem teve a paciência de chegar até este ponto né de de ver aqui como é que a gente fez né e mas é isso por hoje mesmo a gente pode se despedir aí e cabe salientar que o próximo vídeo a gente já começa a escrever código em C ah sim então tudo que a gente já viu até o momento navegar no código fonte interagir com Git a rodar teste de regressão tudo isso vai vai ser natural no próximo vídeo a gente vai editar código fonte em C e começar a trabalhar nele e mostrar o que que dá pra alterar o que não dá como é que funciona e tal até nós termos o nosso patch do array remove num num formato básico pra nós submeter pra uma commit fast pra ser avaliado pelo pessoal lá do pelos desenvolvedores principais do post por um cometer é isso aí então bom então pessoal muito obrigado aí pela paciência de vocês e pela persistência esperamos aí que vocês se divirtam com 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 código e também nos mandem o feedback comentem no vídeo enfim estamos aí pra pra tornar o seu seu código mais feliz valeu então tá boa noite pessoal valeu um abraço valeu fomos e aí Obrigado.